Olá amigos do canal Vem Pro Sítio, mais uma vez aqui com vocês, agradecendo o carinho e o apoio de recebido aqui no canal. Graças a Deus tem aumentado o número de inscritos, isso é graças a vocês que divulgam, que compartilham, que dão aquele joinha lá para o canal. Gente, você que está chegando agora no canal, pela primeira vez conhecendo, seja bem-vindo. Meu nome é Edivaldo Pereira e tenho um grande prazer de estar mostrando as coisas do dia a dia aqui na nossa propriedade e o que a gente vê interessante aqui nos alredores. Amigos, o vídeo de hoje é um vídeo simples, mas creio que de grande valer, porque respondendo as dúvidas dos meus amigos que mandaram as perguntas nos comentários, e eu resumi e vou tentar responder ao máximo o que me perguntaram. Desde já desculpando algumas perguntas que não foi possível, mas vou fazer o máximo para estar respondendo nos próximos vídeos. A Joana Cardoso pergunta, Edivaldo, você é técnica agrícola? Joana, sou técnico em agropecuária, me formei pela instituição Fundação Bradesco. Não atuo na área, mas tenho aproveitado o conhecimento aqui no sítio, não só na minha propriedade, mas também nas propriedades que as pessoas me pedem orientação, também estou dando. Queria dizer, minha Joana, que a vida, ela é uma grande professora. O dia a dia no campo tem sido um grande professor para a gente, porque eu conheço pessoas aqui, o pai do meu amigo Pedro Guedes, do canal Rancho São Bento, ele mal sabe fazer o nome dele, mas em matéria de campo, gente, ele dá aula em professor. Quem conhece ele sabe do que eu estou falando. É uma pessoa totalmente capacitada pela vida, não pela escola, e executa muito bem. Alexandre Álvares perguntou. Ô Alexandre, um abraço. Onde eu moro, gente, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, aqui é a região do Sítio Brito, mas o nosso município aqui chama-se Bom Conselho. Está dentro dos limites de Pernambuco. Ok? E o nosso distrito aqui, mais próximo, é Lagoa de São José. Abraço, meus amigos de Lagoa de São José. Então, gente, tem algumas perguntas aqui, mas são perguntas mais técnicas. Eu terei que ir para o campo agora para responder e conto com vocês. Segura aí que a gente já vai no campo responder. Vem para o Sítio comigo, minha gente. Uma vez aqui no Pomar para responder a pergunta do amigo João Paulo. Ele pergunta como evitar a lagarta aqui no Maracujazeiro. João Paulo, o que eu posso lhe dizer, meu amigo, é que aqui a gente faz as caudas para estar pulverizando aqui o Maracujazeiro. A cauda de fumo com alho, até a urina de vaca a gente utiliza aqui também. E tem sido muito eficaz aqui no combate. Mas evitar não tem como, porque sempre está aparecendo borboleta aqui, vespa, mariposa. E pondo aqui, prejudicando aqui a lavoura. Basicamente aqui são duas lagartas que atacam. É a lagarta de pelo e uma lagarta preta, pelada, que ela anda de turma. Essa faz um estrago danado. Uma pergunta que chegou aqui também foi de... É amor pela natureza. Eu queria que seja um canal perguntando sobre se é necessário mesmo ter vários pés de maracujá para acontecer a polinização cruzada. Sim, é necessário, porque o maracujá necessita que os insetos, o tipo manga-mangava, ou o homem mesmo, façam essa polinização de uma planta para outra. Sempre de uma planta para outra, de uma flor para outra, para que possa estar acontecendo a polinização e, consequentemente, aparecendo os frutos. Me chegou uma dúvida também aqui, gente, sobre coqueiro. Foi o Leonir Alves Silva. Ele disse que tem uma mulher de coqueiro nova. Que eu não sei se está morrendo, mas ele fala que está queimando as folhas em cima. Então, essa é uma muda de coqueiro aqui que eu tenho. Ela está nova. Provavelmente tem a idade da que ele falou lá nos comentários. Leonir, é o seguinte. O que pode estar acontecendo aí com você? Pode ser a podridão das folhas. Isso pode ser ocasionado por cigarrinhas. Eu não posso dizer o que de fato está acontecendo, mas pode ser a cigarrinha. Pode também ser o besouro, o bicudo, o pulgão que ele suga a seiva no pé da folha e pode ocasionar a podridão, consequentemente, a morte. Mas isso pode ser as possíveis causas. Aqui tem uma lenda que dizem que a coruja, quando posa e mija no coqueiro e termina o coqueiro morrendo, mas isso é mentira, gente. A gente não deve acreditar. As corujas fazem bem danado para a natureza. Nós não vamos criminalizar elas por isso. Então, espero que você possa estar entendendo aí essa resposta básica que eu posso te dar e espero que tenha te ajudado. Chegando aqui na sementeira, esse pé de coque, tem uma dúvida sobre coca não. Eu não lembro quem foi, mas perguntou. É de Valdecina como fazer muda de coca não? Gente, é simples. Mostrar um pouco aqui para vocês. Esse é um coqueiro anão. Ele começou a produzir muito cedo, muito novo. Bem baixinho. E é o seguinte, eu tenho aqui algumas mudinhas para vocês. Vou mostrar. Ó, gente, é fácil. É pegar aqui a orelha dele em cima, você corta porque facilita. É o olho do coqueiro que está saindo. Como vocês estão vendo aqui, ó. Então, é simples. Feito isso, você chega num local que tem uma sombrazinha, você faz tipo um canteiro, coloca os cocos enterrados, não totalmente, e aí você começa a regar. De preferência, você bota uma cobertura por cima, morta, ou uma sombra, para que ele não resseque. E constante regas. Pode ser dia sim, dia não. Se for no inverno, nem precisa. Logo, logo, você vai ter seu coco assim, ó. O coco já vai estar brotando. E é só acompanhar, esperar ele estar no crescimento mais ou menos de quê? De meio metro ou até um metro. E você pode estar fazendo transplantil para a terra. Então, gente, não tem... É fácil demais, não tem problema, não tem muita dúvida de fazer muda de coqueiro. Eu ganhei umas mudas, então, breve, eu estou fazendo para vocês aqui. É, já aqui dentro da estufa, gente, eu quero tirar duas dúvidas que me chegaram. Uma eu não lembro, não estou lembrado, mas perguntou sobre morango, que o morango não estava produzindo. É... Quero explicar para vocês o que pode ser. Quando o morango, ele começa a soltar esses estolões aqui, esses ramos, ele vai começar a brotar mudas. Então, para quem produz frutos, não é viável deixar esses ramos. É bom tirar. Eu deixei aqui, porque o meu intuito aqui é fazer reprodução dessas mudas aqui. Então, mas pode ser essa causa. É, o seu morango não está produzindo, então, é uma questão de fertilidade, né, do seu solo aí. A questão da luminosidade também é importante, que eles estejam recebendo luz, para que a fotossíntese possa estar acontecendo. E, no mais, é a rega, normal, né, morango é uma planta que gosta muito de umidade. espero que você possa ter entendido um pouco aí e eu ter te ajudado aí sobre morango, o básico, né. E a Edna, Edna Adelino Martins, ela pergunta sobre cebolinha. Pergunta dela é o seguinte, ela diz que as cebolinhas dela estão amareladas. Eu tenho aqui algumas mudas, que eu vou fazer uma horta. Eu já tive horta, o pessoal está pedindo. Edvaldo, faz uma horta. vou fazer sim. E eu tenho aqui para mostrar para você minhas cebolinhas. Veja como está verdinha, não está amarelada. O que eu posso te dizer é que pode estar acontecendo excesso de água na sua cebolinha, não sei. Posso te dar um diagnóstico preciso, mas pode ser excesso de água, pode ser também a falta da água provoca esse amarelimento das folhas, consequentemente morrer. Falta de luz também, se ela está em um local muito sombreado, ela pode atrofiar, ficar amarela, fininha. Encharcamento também pode provocar isso. Então, são N fatores que podem estar acontecendo com a sua cebolinha. Ou então, na questão da adubação. Eu não sei como está a nutrição das suas cebolinhas aí, mas se você pode estar dando pós-pocheiramento, fazendo adubação nela e melhorando as condições que eu te falei, que ela pode a vinha se recuperar, viu? Espero que eu tenha te ajudado. Então, gente, para terminar aqui a série de perguntas, me chegou uma pergunta também do Claudio Rubio. Claudio Rubio, obrigado pela pergunta. Ele pergunta como fazer as mudas de abacaxi. eu queria lhe dizer, meu amigo, é o seguinte, creio que talvez você tenha falado a respeito daquelas mudas que eu dei ao Willem. Aquelas mudas eu ganhei, mas eu vou te responder a pergunta como o abacaxi se reproduz. Fiz necessário vir aqui no Rancho São Bento, aqui do meu amigo Pedro Guedes, do canal Rancho São Bento, gente, canal muito maravilhoso, a gente aqui é parceiro e você também se inscreva lá que a gente não está para competir mas para somar e ele é um parceirão aqui comigo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O abacaxi, por natureza, quando é retirado o abacaxi, ali vocês estão vendo o abacaxi lá, Quando é tirado o abacaxi, imediatamente está ao redor, começam a brotar uns brotos, são as mudas de maracujá. Tem até uma caída aqui, vou mostrar para vocês como é. Aquelas que eu dei ao William, eles já estavam grandes, foi eu que ganhei, então eu reparti com ele. Então é assim, simples, todo abacaxi tem tendência natural, quando eu tiro o abacaxi, às vezes até o abacaxi já está no ponto de colheita, já começa a aparecer essas mudas aqui, ó. mostrar mais para vocês aqui, ó. Então é simples a reprodução do abacaxi, não tem tanto que quebrar a cabeça não, ok? Espero ter te respondido, ter mostrado que você tenha entendido direitinho. Obrigado mais uma vez. Pé de coqueiro alto, ó. uma pergunta aqui do meu amigo aqui, Nilson Alves Silva, ele tem dúvida sobre mamoeiro, sobre o mamão macho e sobre o mamão fêmea. é, Nilson, eu vou estar mostrando para você agora. É, graças a Deus aqui na minha propriedade eu tenho alguns exemplos de mamão e vou mostrar para você. O mamão fêmea é a flor dele, nasce na madeira aqui, como vocês estão vendo. Se essa pergunta dele é a diferença, então o mamão fêmea, a flor vem aqui, ó, como é a flor, ela nasce na madeira do mamão. é, Nilson, veja a diferença do mamoeiro macho, aqui conhecido também como mamoeiro de corda, ele coloca tipo os estolões e no final tem a flor, então essa é a diferença, existem outros tipos de mamão, existe o mamão hemafrodita, que ele tem os dois sexos, macho e fêmea, então ele é, ele auto se fecunda, mas essa é a diferença básica, essa é a pergunta e espero que você tenha respondido, do mamoeiro macho para o mamoeiro fêmea. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tô aqui gente, no balanço aqui, espero que vocês tenham gostado, que compartilhem com seus amigos esse vídeo, mas não poderia gente estar terminando esse vídeo aqui e agradecendo o carinho que eu tenho recebido dos amigos aqui inscritos, recebi alguém do Rio de Janeiro, foi o Hélio e Joyce L, diz, Edvaldo manda um abraço para mim, Hélio, se sinta abraçado aí você, sua família, em nome de você eu abraço todos os amigos aqui que estão comentando aqui, que estão fazendo perguntas, recebam meu carinho, meu abraço e um abraço especial gente, também, para um senhor, ele é aqui de Lagoa São José, o nome dele é José Valentim, ele não perde, José Valentim, ele não perde um vídeo meu e queria deixar isso registrado aqui para vocês, gente, ele é deficiente visual, ele não enxerga muito, quase, praticamente, ele não me vê, não me vê nos vídeos, ele não consegue ver, mas aí ele tem o prazer de me ouvir, eu tirando as dúvidas aqui para vocês e mostrando as coisas do sítio e falando e agora eu entendo porque é necessário também essa questão do áudio, de estar falando bem, de estar informando e eu quero que o senhor José Valentim receba o meu carinho, receba o meu abraço e agradecer a vocês, gente, até o próximo vídeo, fique com Deus.